Porém numa partida pública, olha lá, mano, eu juro que eu não chamei ninguém, olha lá, não é o verdadeiro, sou eu sim, sou eu sim O Vague, olha, hoje, hoje tô jogando numa pública mesmo Fala galera, beleza? Aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, eu não vou chamar ninguém pra jogar, beleza? Eu tô aqui numa sala criada por mim, já peço desculpas aí pela minha voz Que eu acordei faz pouco tempo, tá bom? Tanto é que o vídeo tá saindo atrasado, me perdoe, mas simbora, eu vou deixar a sala pública, tá? Eu vi que quando eu tava fazendo live e eu deixava a sala pública, entrava algumas pessoas que não eram da live Porque era uma das maneiras que eu fazia pra galera entrar, meu, já encheu já, eu juro que eu não chamei em nenhum lugar Eu juro que eu não chamei em nenhum lugar, a galera já entra, sai, entra, sai, vamos ver aqui Opa, mano, vai ter gente pra achar que eu sou fake, porque eu não jogo pública, entendeu? Vamos ver aqui, ó, pode começar? Eu quero ver como que vai ser, eu quero ver como que vai ser Porque eu tô numa partida pública, tudo bem, tá criado por mim, porém numa partida pública Olha lá, mano, eu juro que eu não chamei ninguém, olha lá, não é o verdadeiro, sou eu sim, sou eu sim O Vague, ó, hoje, hoje tô jogando numa pública mesmo Vamos ver, tá gravando? Tô Não é o verdadeiro, que vídeo? Among Us, ué, tô gravando Among Us, ué, não tô entendendo Da hora, mano, é engraçado querendo ou não ver, tipo assim, eu entrar em salas e o pessoal achar que eu sou fake Porque assim, geralmente, é um fake, entendeu? Porque eu geralmente não, ó, eu acho que é o verde Eu acho que é o verde, mas tudo bem, vou ficar junto com a galera aqui, ó Eu vou jogar o máximo de junto possível com a galera aqui, entendeu? Ó, sabotaram comunicação, eu ainda assim, eu acho que eu vou acabar morrendo aí bem rápido Nossa, todo mundo colou aqui Mas assim, geralmente, é um fake meu que tá jogando em pública Por quê? Porque eu não jogo em pública Geralmente, eu chamo a galera, entendeu? Sabia, mano! Eu sabia! E é o vermelho também Oi, mano, que ódio, cara Mano, na única pessoa que eu falei, não, eu vou junto com ela Me mata, não é possível, cara Manda um salve pra mim, mas me matou, né? Mas me matou Olha lá Ih, tem vindo que quitou já Bom, enfim Porque o que acontece? Vou explicar pra vocês A coisa que mais vocês têm que fazer mesmo, galera Se vocês virem um Eric Carr numa sala pública Mano, suspeito que é fake Igual tá acontecendo aqui Eu tô numa sala pública e a galera tá suspeitando que eu sou fake Apesar de eu falar que sou eu mesmo Por quê? Porque eu não jogo em pública Eu geralmente chamo a galera do Discord Às vezes chamo a galera do Twitter Pra gente jogar Entendeu? Eu não jogo em pública Dificilmente eu jogo em pública A não ser quando Eu realmente quero pegar e jogar sozinho Como aconteceu aqui agora E a galera votou no preto, mano Olha lá Não deu pra... Eu vou abrir o chat aqui, ó Vamos ver Olha lá É nada, ele não faz uma partida pública Ele não entra Ele entra, não... Ah, não entendi Não é o Eric verdadeiro Vamos ver se falaram mais alguma coisa aqui Não Não, mas é isso E é realmente isso que o preto falou Porque eu não jogo em partida pública Então a galera que entra com o Eric Carr em partida pública Geralmente não tem meu pet Tá? Geralmente não tem meu pet Às vezes não tem esse chapéu E usa aquele verde meu É... Aquele verde que eu às vezes uso também É... faz parte aí da minha roupa Mas é muito comum, galera Ah, é bem na hora Mas é muito comum É... Encontrar Eric Carr Na... Em partidas públicas E não ser eu, beleza? Então, ó Tá o aviso pra vocês, galera Encontrou Eric Carr Igual a essa situação aqui Suspeite que é fake Porque, meu Não é pra ser eu Ok? Não é pra ser eu Dificilmente joga em partida pública E eu queria ver Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar aqui pra gente ir pra próxima partida Porque eu quero... Eu quero ver se daí eu crio uma outra sala Entendeu? Pra galera entrar E ver qual que pode ser a reação do pessoal Porque vocês viram o que aconteceu aqui Eu não chamei ninguém A galera entrou Me conhece E suspeita que é fake e tudo mais Eu quero ver isso de novo, beleza? Então, vamos cortar aqui pra próxima Vai, simbora, galera Tô aqui numa outra sala Vou deixar pública agora Outra coisa Me perdoe pelo barulho da chuva Ok? Tá chovendo E às vezes fica mais forte Às vezes fica mais fraco Tava mais fraco até agora Daí comecei a gravar Ficou mais forte E vamos ver Ó Deixei pública Tá no português Em público, ó Enchendo Eu acho que enche fácil também Pelo fato de ser polos E agora você pode Como eu já expliquei pra vocês anteriormente Você pode entrar numa sala Do mapa que você não tem Entendeu? Falar aqui, ó E aí, galera Será que ninguém vai falar nada? Será que ninguém vai falar nada? Ok Tá bom Não diga nada, então A galera aqui não caiu Caramba, mano O que caiu de gente Na... Ih, fake Olha lá Fake? Vou perguntar fake? Eric, tá gravando? Tô sim Eu vou começar a partida Vou começar a partida Eu ia falar que O que teve de gente Na partida passada Não tem agora Nessa daqui que me conhece Mas daí Duas pessoas ali me conhecem Pelo menos Um já acha que é fake Tá certíssimo Quer dizer Tá errado agora Mas tá certo em pensar assim E o outro perguntou Se eu tô gravando Então, ok Me conhece Mano, espero Né? Espero não morrer Queria ser impostor Queria ser impostor Ó, eu não... Ó Três Três pessoas Três pessoas Vem pra cá Vem pra cá Isso, isso, isso Porque daí pelo menos Três pessoas A gente... Ó, já vou provar Minha inocência aqui, ó Vem aqui, ó Quero provar Minha inocência Aqui Ó Ó, a galera Que não conhece o... Como que é o nome? A chamada corporal Aqui, ó Ó, esse daqui É um dos que me conhecem Que perguntou Se eu tô gravando Provei minha inocência Pra ele O rosa Que tá aqui também Beleza Bom, duas pessoas Que já provei Inocência Pode ser que elas Me salvem Aí mais pra frente Se alguém Me acusar Eu vou entrar Aqui na sala De espécime Não sei se eu entro Com esse azul Aí não, mano Tô em choque Vou falar pra vocês Que eu tô em choque Vai, eu vou Eu vou entrar Peraí, alguém entrou aqui Ah, não é porque quando Coisa aqui Isso aqui abre sozinho Verdade Ok, duas pessoas Espero que não sejam Os dois impostores Porque senão Tô ferrado do mesmo jeito Eu tenho duas tescas aqui Uma tesca que é um pouquinho Ai, cliquei fora Mais demorada E eu preciso fazer rápido Ainda bem que não é aquela Da memória aqui, ó Que é um saco, mano É um saco Quatro, cinco Seis Errei Um Esqueci do cinco Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ok, simbora Muita gente aqui Muita gente aqui Então tamo Tamo bem tranquilo Eu vou esperar a galera, mano Ah, o cara tá fazendo essa Vai demorar Tá, aparentemente Ninguém morreu Ou morreu num canto Que ninguém encontrou Até agora O vermelho Acho que o vermelho Realmente tá fazendo Vamos ver se vai subir a barrinha Ó, vamos ver Subiu Não andou Subiu Eu acho que é inocente Eu acho que é inocente mesmo Então eu acho que o vermelho Vermelho é inocente Pode ser que o azul seja inocente Mas não tenho certeza Eu vou confiar no vermelho Por quê? Porque a barrinha subiu antes também E ele não saiu Então Ele podia ter fingido naquele momento Entendeu? A barrinha subiu pela segunda vez E aí sim Ele foi lá Pegou E saiu da task Então eu realmente acho que ele É É inocente Ok Vamos ver aqui Beleza Eu tenho uma task Aqui pra baixo Meu Deus Pera 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 Ah mano O vermelho Deve ser o rosa Eu acho que é o rosa Eu acho que é o rosa Salve pro gato Ali ó Pro gato Porque Tinha Ido com o vermelho O vermelho Acabou Morto E o rosa Subiu E voltou Vou falar aqui ó Não tenho certeza Deixa eu ver Eu vi Eric eu Como assim mano Não tenho certeza Eric fez scan Ih O branco tentou acusar Ah Mas ele quitou Mano Olha isso Ele viu que Ele viu que ele acusou uma pessoa Que tinha scan E quitou Eu ia falar É o branco Porque tá votando em mim Só que eu acho que é o rosa Né Eu acho que é o rosa Porque se ele viu nas câmeras Que Eu matei Então ele poderia ter acusado o rosa também Entendeu Então eu acho que é o rosa Era o rosa Ih Eu não vi se Eu não vi se faltava Ih Eu não vi se faltava dois Ou um impostor só Não prestei atenção Não prestei atenção Problema agora Agora é um grande problema Eu vou confiar nesse azul Mano Eu vou confiar nesse azul E eu vou ficar jogando junto com o cara Mano Pode ser o verde Que vai acabar me matando E acusar o azul Porque o azul não fez scan Não provou Ó Fechou aqui Porque ele não provou nada Vem aqui azul Vem aqui azul Vambora Vambora O Flanão Que era aquele branco lá Foi um dos que me conhece Inclusive Salve pra você Porém Porém Ele Suspeitou que eu era fake Tá Mas não sei Vamos ver mano Apagaram a luz Eu vou jogar bem na calma aqui ó Porque eu quero muito que esse azul fique junto Confio muito nele Entendeu Confio muito nele Ele confia em mim Porque eu fiz scan Se ele fosse um impostor Ele poderia ter falado alguma coisa Ele poderia ter falado alguma coisa Com o branco Pra me acusar Entendeu Então eu a Verde É o verde É o verde É o verde Sai daí Sai daí É o verde É o verde 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 claro Entrou no duto O azul Viu comigo É isso mano Verde Ah Ah Verde claro Tá bom Não era o branco Então Pode ser Acho que ainda faltam Dois impostores Eu vi Viu nada rapá Rapaz É o verde claro Vou falar aqui ó Confia Confia Ele matou Matou nada mano Não matou nada Verde claro Verde claro É o verde claro Vamos ver se o rosa vai votar ou não Vamos ver O marrom não falou nada Marrom votou E o rosa não votou Mano É o rosa cara É o rosa Se bem que ele poderia ter votado skip Ou ter votado no azul Mas é o rosa Vamos ver Ok Um impostor sobrando Mano Na sorte Porque se a gente perdesse mais um inocente naquele momento A gente perdia o jogo É o rosa mano Com certeza absoluta É que eu agora não tenho mais o Pra apertar o botão Esse que é o problema Esse que é o problema Eu não tenho mais pra apertar o botão Então pode ser que mate a qualquer momento Report Pode ser que me mate Ó azul Fica com nós mano Fica com nós Assim Pode ser o marrom também Pode ser o marrom Que susto mano Vai apertar o botão Mano Que susto Eu achei que ele tinha entrado no duto Pera aí Sabotou o reator É um problema É um problema Porque daí se separa Pode matar de um lado Entendeu Vamos junto Azul Eu confio muito em você Você tá ligado né É nóis É nóis sempre aqui ó Pera aí O rosa Ih rapaz Deixa eu ver Ai Pode ser o rosa E vai matar o azul Calma Ok Se o marrom aparecer por aqui Ele me mata Com certeza absoluta Não Não Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Calma aí Ó o marrom aqui Ok Vamos ver se a barrinha vai subir Se bem que ele tem a outra task Pra fazer lá também Então pode ser que não suba Mano Pera aí Deixa eu ver Ah o azul tá aqui Ai mano Que alívio Eu achei que ele tinha morrido Em algum canto aí Com o rosa mano Vamos ver Ó O marrom fingiu uma task Mas não veio fazer essa daqui Ele precisa fazer essa daqui ó Se ele não fizer Eu vou ficar assim ó Vou fazer assim ó Vou ficar escondido Eu precisava de um lugar pra ficar escondido Ah Outro reator Azul Fica com nós azul Pior que eu tenho certeza que o azul é inocente Então Cada um vai pra um lado ó Ele foi pra lá É um problema Eu acho que eu vou morrer aqui Arruma Beleza Mano Tamo vivo ainda Falta pouca task Azul tá comigo mano Azul tá comigo Boa azul Aperta o botão aqui ó Eu vou puxar ele pro Ah eu acho que é o rosa mesmo Eu acho que ele saiu do duto Aperta aqui azul Aperta Aperta Aqui ó Aperta Ele vai entender Ele vai entender Ele é inscrito meu mano Ele é inscrito Ele é inscrito meu mano Cara Tenho quase Tenho quase certeza Que é o rosa Porque Com a certeza mano Com a certeza cara Não votou Não votou Na anterior Eu tenho scan Agora você é suspeito Marrom Agora você é suspeito Putz grila mano E agora Rosa ou marrom Rosa ou marrom Eu vou riscar Eu vou votar no rosa E aí eu vou deixar na mão da galera Votei rosa Ele falou Me segue Ai mano Por favor Rosa Rosa Seja o rosa Vai 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 É isso galera É isso mano Que da hora mano Não Essa partida foi boa Essa partida foi boa Não sabe Não fazia a menor ideia De quem podia ser Mano Que doideira mano O cara foi lá Me acusou Depois que quitou Achei que era o impostor Não era Doideira mano Galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça Deixem seu feedback nos comentários Deixem nos comentários Se vocês querem outros vídeos Que eu faça partida pública Dessa maneira Eu não entro numa partida pública Eu crio uma E espero a galera entrar E aí pode acontecer esse negócio Da galera achar que eu sou fake Ou não Coisas inusitadas aqui Coisas que talvez não acontecessem Se eu chamasse uns inscritos Beleza E aí a gente vai alternando aí Cria tipo Os inscritos Depois eu crio uma pública Coisas assim Beleza Então espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço E aqui Falou So light the fire